Olá, está no ar o Manhã Câmara, o nosso bate-papo semanal com utilidade pública, variedades e sempre com convidados muito especiais pra você que acompanha a programação da nossa Rádio Câmara Sorocaba aqui pelo sistema de som interno do Legislativo, pelo site da Câmara de Sorocaba ou pelo aplicativo da Câmara também, ou está nos assistindo aí pela TV Câmara Sorocaba no canal 31.3 da TV Aberta Digital, ou está conectado nas mídias sociais do Legislativo. O Manhã Câmara tem produção e apresentação de Marcelo Araújo e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia! Bom dia! Manhã Câmara Bom dia, Marcelo, tudo bem com você? Bom dia, Priscila. Muito frio aí? Manhã friozinha aqui em Sorocaba, hoje não? Nossa, demais! Talvez amanhã mais gelada do ano até então, né? Porque nós ainda estamos no outono, né? O inverno ainda não chegou, mas o friozinho já está batendo na porta, né? É, isso aí, eu até aproveito a oportunidade, essa manhã fria de sexta-feira, para você contribuir com a campanha do agasalho, esquenta geral, aqui da Câmara de Sorocaba. Abre o seu armário, o seu guarda-roupa, dá uma olhada lá se tem algum agasalho que você não usa mais. E sempre tem. Sempre tem. Se você passou um ano inteiro sem usar, não vai usar mais. E também pode fazer uma comprinha também, tá? Em liquidação o comércio agora. Compre uma roupinha bacana e tal, ajuda a economia local e ajuda a aquecer um pouco esses dias algumas pessoas que estão precisando. É verdade, um cobertor que esteja em bom estado também, tá bom? Peças de roupa. A Câmara de Sorocaba é um dos postos de arrecadação. Nós temos aqui no corredor do prédio da Câmara a nossa caixa. Tem a campanha aí, esquenta geral. Então faço um convite a você. Se não vier na Câmara de Sorocaba, o Fundo Social de Solidariedade, são diversos pontos, né? Postos de coleta aí, espalhados pela cidade. Ajude a aquecer esse inverno de muita gente, né? Tem muitas pessoas em situação de rua e o nosso Fundo Social com certeza faz um trabalho fantástico aí pra contribuir com essas pessoas e esquentar esse inverno gelado que vem por aí, né? Mas vamos esquentar aqui o programa, né, Marcelo? Vamos esquentar mesmo. Quem que tá hoje aqui? Tô ansiosa pra saber. Hoje, olha, veio lá de Lisboa, lá de Portugal, mas tá radicada aqui no Brasil há quase 10 anos. E aqui em Terra Rasgada, aqui em Sorocaba, né? Como a gente gosta de chamar, ela tem apresentado um repertório com canções de grandes nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Chico Buarque, Dominguinhos, Edu Lobo, e entre outros. e ela é acompanhada por um time, assim, um naipe, ela escolhe muito bem, né? Os músicos que acompanham, os produtores. É com enorme prazer que amanhã a Câmara recebe a cantora Sandra Fidalga e hoje acompanhada também com o Carlos Antônio aqui no estúdio. Olá, Sandra! Olá! Bom dia! Bom dia a todos! Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria a gente poder partilhar sobre aquilo que nós gostamos de fazer, que é a música. Então, muito obrigada por me receberem aqui. Que legal! É um grande prazer te receber. Agradeço desde já o nosso colega José Maria Silva, aqui da assessoria de imprensa da Câmara, que nos indicou, falou, ó, vocês têm que entrevistar a Sandra, ela é minha amiga, tem um trabalho fantástico. Aí a gente ficou conhecendo e, lógico, fizemos o pronto convite e a Sandra gentilmente aceitou abrir um espacinho na sua agenda para fazer esse bate-papo com a gente. Sandra, conta já, então, para a gente. Como começou essa sua história com a música, Sandra? Ah, lá em Portugal, não é? Onde eu nasci, em Lisboa, e eu sempre gostei de música porque é a influência do meu pai. Meu pai foi um grande jogador de futebol, viajava pelo mundo inteiro, ele representava a seleção portuguesa, então, nos anos 50 e muitos, e ele levava sempre música, assim, as coisas melhores que estavam a sair no momento, ele levava música para casa, então, e ele tinha muito bom gosto. Na minha perspectiva hoje, eu entendo que ele tinha uma boa cultura musical e nós fomos, eu e a minha irmã, porque a minha irmã também é cantora, a Dora Fidalgo, nós fomos influenciadas pelo meu pai musicalmente, então, ouvimos sempre de tudo. Ele vinha muito ao Brasil, adorava o Brasil, e ele levou muito boa música do Brasil, porque o que não falta aqui é boa música, neste país fantástico. Então, eu também tive sempre uma educação musical do bom MPB, de forró, porque ele levava os primeiros músicos grandes do forró, Elis Regina, Jobim, João Gilberto, tudo assim, o que de melhor tinha no Brasil, ele levava. Então, acho que vem daí a minha escola. Que legal, você até brinca, e você diz que faz música brasileira, luso, como é que é essa mistura aí? E um MPLB, Música Popular, Música Popular Luso Brasileira. Que mistura fantástica. Que legal. Muito bom. As suas influências são, então, do Brasil, no caso, esses cantores e repositores que você... Do Brasil, muito. Do jazz, jazz americano, e também um pouco da música do fado, que eu não entendia que tinha fado na minha música, só entendi quando a gente cria uma certa distância, porque a gente está dentro, a gente não se consegue ver no planeta. Quando a gente sai, a gente fica com uma perspectiva mais profunda. E eu, ao sair de Portugal, eu comecei a entender melhor as minhas influências. Até mesmo porque me diziam, ai, você tem muito de fado, você é muito lusitana. E, de facto, sim, a minha música tem muito de fado no sentido da influência um pouco que vem árabe, que também é África, nos meus trejeitos de cantar, os vibratos, e também uma certa nostalgia. Uma nostalgia introspectiva. Isso também mais na minha poesia, na forma como eu escrevo as letras. É, o seu timbre de voz lembra, me lembrou um pouco a mim, as cantoras de fado e tal. E você produziu um documentário, inclusive, durante a pandemia, sobre o fado e a influência do Brasil. É isso? O Brasil influenciou no fado. Com um grande músico, que também está radicado aqui, que é o Leo Ferrarini, nós fizemos uma apresentação breve, fizemos uma pesquisa e fizemos uma apresentação sobre o fado e as influências da música brasileira do fado. E que tem muita história interessante, muita coisa que está intrínseca na luso-brasilidade e que o fado canta isso na história musical. Mas o fado nasceu em Portugal e nasceu no Brasil, porque eu conheci muitos bons fados aqui em terras brasileiras. Comecei, que eu não conhecia, por exemplo, Saudades do Brasil em Portugal, do Vinícius de Moraes, o Marco Negro, que na sua origem é mãe preta do Piratini, o sambista do Sul. Assim, foi um encontro muito interessante eu encontrar o fado aqui no Brasil, que eu achava que o fado era só português. E eu encontrei o fado aqui e o fado encontrou-me aqui, porque eu nunca tinha cantado fado em Portugal. E eu descobri o fado aqui. Primeiro porque as pessoas me diziam você é portuguesa, você canta fado. E eu, não, fui dizendo não, não. Até que eu disse, não, não é justo. As pessoas ficam desiludidas. Eu sou uma portuguesa que não canta fado. Então eu comecei a pesquisar fado, a estudar fados. E foi aí que eu encontrei o fado. E o fado encontrou-me a mim, porque eu acabei por compor um fado, o meu primeiro fado, que é dedicado à minha mãe, que é o Jardins em que me guardo e que está neste álbum, que veremos falar mais à frente, não quero antecipar as perguntas. Então eu compus um fado aqui e comecei a cantar o fado e eu senti que a voz encontrou uma casa também. Como eu sou cantora e compositora desde os 13 anos, eu encontrei o meu caminho como cantora a interpretar as minhas canções. Depois, aqui, ao estudar fado, ao cantar o fado, a voz encorpou um outro, uma amplitude que eu desconhecia. Então o fado encontrou-me, de certa forma, e a voz sentiu-se, oh, isto também é a minha casa. Eu comecei a sentir uma voz com a história do fado, porque o fado é um sentimento, é uma nostalgia, é uma saudade que não se consegue explicar e muitas vezes o fado explica melhor a saudade do que nós, em palavras. Então, esse encontro é incrível porque aconteceu aqui, no Brasil. Então, eu devo muito a este país. Que legal, maravilha. Uma riqueza. Que depoimento fantástico. E esse documentário que a gente mencionou, A Origem do Fado e Influências do Brasil, está no canal do YouTube, Sandra Fidalgo. Está fantástico. Eles contam um pouquinho a história, tem a música, com o Léo Ferrarini acompanhando. Música incrível. Depois tem mais um pouquinho de história. Fico com o convite aí, para você seguir o canal, já estou seguindo. Lá no YouTube. No YouTube. Isso. Vamos segui-lo, então. E você já gravou diversos trabalhos, não é? Sim. Você se faz acompanhar, a gente comentou logo no início, você falou do Toninho Ferraguti, que interpreta clássicos da música brasileira. Conta um pouco desse trabalho que você fez com o Toninho. Primeiramente, em Portugal, já para vir no contexto, eu gravei três álbuns autorais. Vamos a falar. Pode mostrar. Aqui. Agora. Este foi o terceiro, portanto, o mais recente. e agora, que foi inspirado num filósofo, digamos, espiritual, que é o Eckhart Tolle. Eu li o livro que se chama O Poder do Agora, que eu recomendo, que é fantástico. E inspirei-me nesse livro e fiz este álbum. O Agora. Este álbum foi o meu cartão de visita aqui no Brasil, porque eu, quando cheguei, não conhecia ninguém, tive que começar do zero, a minha carreira. Então, foi um álbum que foi fantástico eu ter gravado este álbum, porque foi o meu cartão de visita e eu me apresentava aos produtores, aos meus colegas músicos com este álbum. Inclusivamente, me apresentei aqui a um produtor de Sorocaba, o Marco da Almeida, com este álbum. Em seguida, o Marco da Almeida me apresentou a vários músicos, que eu tive o prazer de fazer parceria, de cantar, o Gilson Peranzeta, a Rosa Passos. E eu vi aqui o Toninho Ferraguti, aqui em Sorocaba, num show, e eu não conhecia. Apaixonei-me pela música dele, pedi ao Marco da Almeida para me passar o contacto do Toninho, liguei para o Toninho a dizer o quanto eu gostava da música dele. E o Toninho disse, ah, vem cá a casa, vem tomar um café. Eu fui a São Paulo tomar um café com o Carlos, estava a Cíntia, que é uma artista plástica incrível também. Então, aí eu cantei para ele, cantei um fado. E apresentei-me ao Toninho a cantar um fado. e ele me convidou para a gente fazer um Du. Eu disse Du, voz e acordeão, e eu, voz e acordeão, vamos fazer um desafio incrível. E saiu este tal bom lindo. O Toninho apresentou-me um repertório incrível de grandes compositores brasileiros, como você referiu há pouco. Então, foi um desafio muito interessante, uma imersão mais profunda da música brasileira. apesar de eu conhecer já muito, mas cantar a música brasileira é outro, é uma imersão incrível, é uma aprendizagem incrível. Então, neste álbum tem música incrível brasileira, tem música minha também, autoral, Paisagem Verde, o nome do álbum. É uma parceria minha com o Toninho. É uma música do Toninho que eu fiz a poesia. E a capa é da esposa do Toninho, grande artista plástica, a Cíntia Camargo. Olha, está aí, não é? Daquele encontro resultou nesse trabalho. O que não deu, não é? Fantástico, Paisagem Verde, olha assim. Interpretamos também um fado da Estranha Forma de Vida da Amália Rodrigues. Ficou lindo, ficou assim com um arranjo tipo italiano, parece uma coisa assim. Tem que ouvir. Estranha Forma de Vida, está demais. Nossa, que demais. Mas eu fiquei curiosa, Sandra, o que te motivou a vir para o Brasil e aqui para Sorocaba, especialmente? Às vezes, essas coisas parecem por acaso, porque a gente não consegue ver assim o puzzle todo da vida. Nós viemos, porque entrou uma crise grande na Europa, Portugal foi bem a fundo e a gente, o Carlos já vinha muito para o Brasil, em trabalho, então ele disse, olha, poderemos ter lá alguma oportunidade diferente, vamos para o Brasil. Ele tem um sócio aqui brasileiro, a gente veio e disse, ok, vamos lá. A música também, havendo crise, a música também sofre com isso, porque a música passa a ser um luxo. Então, com três filhos, nós temos três filhos, eu pensei, coloquei os filhos à frente, a profissão do Carlos, eu disse, vamos, vamos. E ainda bem que viemos, porque eu não estava a ver o puzzle todo, mas às vezes a intuição, ela guia-nos. e escolher também, a gente escolheu bem a cidade, porque a gente tínhamos várias opções, tínhamos que estar perto de São Paulo e assim fomos visitar, viemos os dois ao Brasil, visitar, escolher rapidamente qual é a cidade, porque Lisboa não fica aqui ao lado, então a gente tinha que decidir tudo, escola dos meninos, a cidade e tal. Assim que entramos em Sorocaba, depois de visitar outras cidades, a gente entrou em Sorocaba e eu disse, eu gosto, eu estou a gostar. Não sei, senti uma empatia por esta cidade e disse, vamos ficar aqui, eu gosto. Então escolhemos uma casa para viver e a escola dos meninos e decidimos assim, mal entrei na cidade, porque ele já a conhecia, ele primeiro veio fazer o caminho e depois trouxe-me para eu fazer o caminho com ele. E eu decidi, Sorocaba, ele também já sabia que era, mas não quis pôr à frente, ele já sabia que era a cidade ideal para a gente terminar de criar os nossos filhos e de criarmos raízes neste país imenso que é, depois fica difícil de escolher num país imenso com tanta cidade. Que legal, vieram direto para Sorocaba. Direto para Sorocaba e assim que eu entrei nesta cidade, eu disse, é esta cidade, eu gosto. E a gente estava falando até antes de entrar no ar, Sorocaba é acolhedora, tem muita gente de outros estados e outras cidades que vêm se instalar para Sorocaba, nós dois somos um caso, somos um exemplo disso, né, Marcela, através de concurso público, mas enfim, as pessoas acabam conhecendo Sorocaba, que é uma cidade, como você disse, próxima de São Paulo, é grande, tem uma ótima estrutura e o povo acolhedor, isso que é importante. Sim. Você vindo de Portugal... O povo é muito acolhedor, mas eu, como a gente viaja um pouco dentro do país, eu ainda não conheci alguém que não fosse acolhedor aqui neste país. Eu só porque falo, começo a falar, ai, que sotaque lindo, e eu, pronto, já ganhei, só porque falei. Então, tem sido muito bom, tem sido... Que demais, muito bom. E aí vamos falar do seu trabalho, então, nós temos dois videoclipes para mostrar, né, esse do Toninho Ferraguti, foi esse que você falou para a gente, o Paisagem Verde. Sim. Mas nós temos o Mundo Novo, né, que foi uma outra parceria contra a gente. Então, acabei de lançar em duo com o grande violonista Swami Jr., O Manhã Azul, que é um álbum. Que é o álbum. Dentro do álbum, a gente lançou um single, que é o Mundo Novo, também, portanto, é tudo música autoral, minha, e há uma música que dá nome ao álbum, que é uma parceria comigo e com o Swami. A música é do Swami, a poesia é minha. O Mundo Novo, que é uma música totalmente autoral minha, teve a ilustre parceria do Zeca Baleiro. Então, estou muito feliz. Vamos, vamos assistir, o clipe, depois a Sandra conta mais um pouquinho. Vamos lá, Marcos, Manhã Azul. Mundo Novo, né? Ah, é, desculpa, Manhã Azul vai ficar para o final, tá? Manhã Azul é o que, é o nome do álbum, que é o álbum totalmente autoral, essa parceria com o Zeca Baleiro, é o Mundo Novo. para se. a aré, ei ará, é yara, é a prendre, bem, é a, é, amém, é a, é, Às vezes faltam palavras de tão completos momentos, belezas orquestradas em perfeitos ornamentos. Às vezes faltam palavras que purifiquem sentimentos, flutuando em paisagens de infinitos monumentos. Nascendo palavras da igualdade, da alma em gratidão. Nascendo palavras da liberdade, num grito de união. Nascendo palavras da igualdade, da alma em gratidão. Nascendo palavras da liberdade, num grito de união. 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 Amém. Às vezes calam-se palavras De aguçados segredos Queimando alegrias Sofridas pelos medos Às vezes calam-se verdades Em enganosas falsidades Mas cada um de nós sabe Que cá dentro existem Todas as possibilidades Nascendo palavras no mundo novo Da verdade ser o perdão Nascendo palavras da bondade do homem Abraçando e sendo irmão Nascendo palavras no mundo novo Da verdade ser o perdão Nascendo palavras da bondade do homem Abraçando e sendo irmão Mundo novo, mundo novo, mundo novo, mundo Mundo novo, mundo, mundo, mundo Mundo novo, mundo, mundo, mundo Tá aí, que demais, né? Que lindo, Sandra? Conta um pouquinho dessa produção Primeiro da composição do Mundo Novo E da gravação do videoclipe O Mundo Novo eu compus um pouco antes da fase da pandemia Mas não sei, eu já sentia um clima Uma necessidade de trazer essa afirmação do positivo Do acolhimento, da esperança E que é o que eu acredito que a gente pode criar Um mundo novo que é que somos nós que vamos criar Que estamos a criar esse mundo novo Porque ele é sempre novo Cada dia é um dia Então, se a gente puder criar isso Desde que a gente sai de casa Com o vizinho, na padaria Com qualquer pessoa que a gente encontre Seja conhecida ou não Tenha estatuto ou não Eu acho que esse é o caminho O Mundo Novo precisa dessa palavra Essa palavra humana De parceria, de igualdade E de liberdade também De aceitação do outro Tal qual ele é Empatia Empatia Essa palavra, assim, acolhedora E tudo isso falado e cantado Por uma pessoa que veio de Portugal para cá Meio que Diante de um mundo novo mesmo Para ela, né? Imagino que era uma coisa De estar diante de uma montanha E ter que escalar, né? Aquela situação que você não sabe Que você vai encontrar Veio com a família Com os filhos já grandes Montar a vida aqui E dar uma mensagem dessa Que potencial que tem, né? Que mensagem, como ela disse De esperança, né? De que há possibilidade, né? E deu tudo certo, né? Está dando tudo certo Muito bonito E foi numa praia aqui no litoral de São Paulo, né? Essa gravação, onde foi? É, uma parte em estúdio em São Paulo E outra parte na praia de Bertioga Que delícia O mar aqui é maravilhoso Água quentinha E a gente também estava falando Antes de entrar no ar Você sente essa falta da praia, né? Do clima Que a cidade, lá onde você morava Frequentava a praia, né? Também? Sim, viver por... Portugal é banhado por mar, assim É, Lisboa, mas, né? Tudo próximo ali Tem mar sempre perto E vivíamos perto do mar Sinto falta disso E de tudo que o mar nos traz, né? A brisa, o peixe Os frutos do mar Sinto falta disso Entre a família e os amigos também, né? E influencia no seu trabalho também, né? A gente sente um pouco Eu pude perceber um pouco dessa coisa Do clima praiano A atmosfera do mar Sim Te influencia direto também, né? Não só nessa canção Em outras também E a voz é linda, né? A voz dela Obrigada Como casou muito bonito também Com a do Zeca ali Ai, o Zeca é fantástico Mas a voz dela O timbre dela é sensacional Parabéns pelo trabalho Muito obrigada Estamos encantados, realmente, né? E o Mundo Novo A canção Mundo Novo É uma das que fazem parte Desse álbum Manhã Azul Que foi lançado agora No mês de junho Nas plataformas digitais Como as pessoas podem conhecer aí Esse trabalho e ouvir? Não tem em formato físico Como eu apresentei aqui Estes dois Mas está Em todas as plataformas digitais Então Se quiserem ouvir Youtube, Spotify Eu vou ficar muito feliz Se toda a gente quiser ouvir Está em todas as plataformas digitais Também está no canal do Youtube E está muito bonito O Suami Arrasou É um grande violonista Um grande produtor Grande músico Ele também fez vozes Ele cantou junto Aqui no Mundo Novo Porque ele canta também Também escreve Muito bem Canções E Então ele cantou junto Conosco também Ele não aparece no vídeo Mas ele está na Está na música Está lá Muito bom Vamos assistir Vamos assistir Então você preparou também Sim O Marco vai mandar para a gente Agora o Manhã Azul É a música que dá nome Ao álbum da Sandra Fidalgo A Mundo Novo Dia 2 Para a gente Ele não aparece no final E mulheres Pois levei Não aparece E 4 Manhã que o céu descobre Manhã em movimento Manhã que me encobre Manhã do pensamento Manhã da minha vida Manhã de luz e calma Da certeza perdida De que existe alma Se a minha voz te encontrar Nessa manhã azul Manhã de todos os acordes Canta milagres Acalma toda a dor Acalma a minha dor E traz-te o amor Manhã pura nascente Renova a esperança De todas as correntes De todas as mudanças Manhã de canto livre Que cura o sofrimento Manhã pura perdida Escuta o meu lamento Se a minha voz te encontrar Nessa manhã azul Nessa manhã azul Manhã de todos os acordes Canta milagres Acalma toda a dor Acalma a minha dor E traz-te o amor E traz-te o amor O amor E traz-te o amor E traz-te o amor Olha só E traz-te o amor Música Manhã pura nascente, renova a esperança De todas as correntes, de todas as mudanças Manhã de canto livre, que cura o sofrimento Manhã pura perdida, escuta o meu lamento Se a minha voz te encontrares, nessa manhã azul Manhã de todos os acordes, canta milagres Acalma toda a dor, acalma a minha dor E terás só amor Nossa, dá vontade de aplaudir aqui, que demais, demais, demais A gente assiste uma, duas, três vezes, quantas vezes for, e é aquela sensação Que toma conta da gente Que trabalho fantástico Parabéns, Sandra, obrigada por compartilhar isso com a gente Obrigada Fala um pouquinho dessa produção, dessa composição também, por favor Nós fizemos uma escolha, eu e o Suami, das canções Eu apresentei-lhe várias canções A gente ganhou o edital da Proac, escrito pela produtora Borandá, Gisela Gonçalves Lá de São Paulo E era para fazer um trabalho autoral Todo ele autoral Então, a gente fez uma seleção de músicas minhas E depois, no processo, acabamos por criar uma música em conjunto Que dá nome ao álbum, Manhã Azul Uma música do Suami, que eu escrevi a poesia Ele apresentou uma música, em dois dias surgiu a poesia Porque é como uma espécie de oração, este Manhã Azul É como estar a conversar com o divino, para quem acredita Com o universo, com a energia do mundo O álbum todo, ele tem essa mensagem Todas as canções têm uma introspectiva Que eu espero que seja leve Mas uma introspectiva existencial De um questionamento, de um mergulho interior Ao desabruxar para o exterior E trazer do dentro o melhor que cada um tem para o fora Para o exterior E todas elas têm essa ligação De introspectiva e depois de expansão Mas no melhor No positivo, na leveza, na beleza e na harmonia Demais E a produção desse videoclipe foi feita por uma pessoa muito especial Para você O meu filho André Que é realizador E ele ganhou Ele fez uma curta No galpão do pai durante a pandemia Que era o recurso que ele tinha A primeira curta dele E ganhou o prémio de melhor curta nacional Lindo, lindo trabalho Parabéns para ele Vamos trazê-lo aqui no Manhã Câmara Já fica o convite Já está feito o convite Pode ser Vai gostar Com certeza Com certeza Futuramente Aguarde aí Trazer o André aqui também Falar desse trabalho Que demais Filho da Sandra Fidaldo Talento Sim Com certeza Então, Sandra Só reforçando O Manhã Azul Já está em todas as plataformas Vamos até colocar aqui, Marcos As redes Os contatos da Sandra Para quem quiser acompanhar esse trabalho Seguir Tem o YouTube Instagram Está no Spotify Como você falou Sim Todas as plataformas E sucesso, viu? Muito sucesso nesse trabalho Parabéns pelo seu Lindíssimo trabalho Esse talento Que é nato, né? Como você disse Foi só Evoluindo, né? Com a experiência de vida também Com tudo isso Fantástico É só deixar fluir Aquilo Todos temos talento Então É só deixar fluir Que artista maravilhosa, né? Maravilhosa Nós agradecemos muito Foi uma honra A recebê-la aqui Sandra Fidal Fique Ficamos bastante Contentes De poder Ter você aqui Te conhecer Sabermos que Você faz esse trabalho maravilhoso E está aqui em Sorocaba Sim Agradecemos muito A sua participação Pena que o programa é pequeno É curto, né? Isso Mas vamos falar da agenda também, né? Como que são os próximos projetos aí Como que estão os seus trabalhos Então estamos a aguardar Resposta para Temos várias datas em perspectiva Vários espaços Para o lançamento Do álbum Mas ainda não se fechou Em nenhum espaço Vamos lançar o álbum Manhã Azul E tenho já Mais para o final do ano Agenda Para vir aqui Com o Toninho Ferraguti Com este projeto Paisagem Verde Nós vimos inclusivamente Aqui a Votorantim Que depois eu vou colocar Na minha rede social Se me seguirem Vão poder ir assistir Este show Que também é muito bonito Está certo Maravilha Com os agradecimentos Então para a Sandra Muito obrigada mais uma vez Por participar aqui Do Manhã Câmara Muito obrigada E a gente não pode Deixar a Sandra ir embora Sem pedir Uma palhinha ao vivo Pode ser? É possível? Como é que está a voz? É, como é que está Pode ser? Não estava à espera Bela surpresa É, é uma vez E o que é que eu vou cantar Assim à capela? O que você quiser Assim Uma música Vou cantar então O fado da minha mãe Que está Neste álbum Manhã Azul Que é o Jardins em que me guarda Como é o nome dela? Amélia Amélia Um beijo para a senhora Vai assistir depois no YouTube Com certeza Vê se eu começo No tom certo Porque às vezes Hoje canto o fado E as raízes de mim E encontro em toda a parte Silêncios que vivi Hoje canto o fado Meu canto é de amor Jardins em que me guardo Minha vida Minha dor Hoje canto as saudades Ao mar Do teu rosto E as lágrimas que limpei Meu amor Que te deixei Hoje canto o fado Meu canto é de amor Saudades de ti Meu amor Meu amor Hoje canto o fado Meu canto é de dor Saudades de ti Meu amor Meu amor Meu amor Ação institucional Supervisionados pelo nosso secretário Fábio Mascarenhas Agradecer aos nossos vereadores E vereadoras Em nome do nosso presidente Vereador Cláudio Sorocaba Que nos permite Nos possibilitam Fazer esses programas Nos incentivam A levar cultura A levar informação Para você Que acompanha os veículos Da Câmara Municipal De Sorocaba É muito talento Aqui como nós tivemos hoje Com a Sandra Fidalgo Agradeço mais uma vez A Sandra Ao Carlos Antônio O esposo Que está aqui Acompanhando a entrevista E a você Pela audiência Até o próximo programa Tchau, tchau Até lá Manhã Câmara Rádio Câmara Sorocaba